Até que é boa. Você entra pro qual? E aí? Salve. J. Ruivo. Tamo junto, tamo junto. Rapaziada, muito boa tarde aí, tamo ao vivo aqui, certo? Com duas gerações do funk, eu posso dizer, né, mano? Eu já vendo uma geração do funk de 1997, tô até hoje aí, graças a Deus. E o Livinho hoje representando o funk atual, né, da molecada. O funk que hoje se expandiu pelo Brasil. E eu resolvi fazer essa live ao vivo aqui pra fazer algumas perguntas, né, irmão? E vocês também, fazer algumas perguntas aí e falar desse projeto novo que a gente tá fazendo junto. Pra mim é um privilégio estar aí produzindo uma das maiores vozes, né? Um dos melhores MCs do funk atual. E pra mim eu me sinto privilegiado de ter sido escolhido pra essa obra aí. Fala um pouquinho aí, Livinho. Fala, então, graças a Deus, como muitos MCs, muitos dos MCs, a maioria dos MCs não consegue compor. Graças a Deus, Deus deu esse dom pra nós, tá ligado? E a gente exerce esse dom da maneira que o tempo precisa, entendeu? Então, esse ano de 2018, eu vim com o Consciente Nervosão aí, que eu escrevi em casa. E vim gravar aqui com o Monstro. Pô, da hora. Que é perito nisso e não só nisso, como em vários estilos também. Que ele até viu o barato do Mamba Beach ali que você ganhou. Então, é muito prazer estar aqui hoje, tá ligado? Da hora, mano. E vim aqui em Santos, né? Fazer essa produção monstra aí com ele. E a gente passar uma visão diferenciada do que a maioria das pessoas vem num segmento. A gente sempre tenta buscar outro, entendeu? Vem tentando passar uma visão diferente dentro dessa carreira que nós temos, entendeu? Tipo, eu tenho uma carreira que eu faço música pra mulher, dançar, essas paradas. Mas, graças a Deus, é assim que a gente vive. Porque a gente também, se a gente pudéssemos, que eu estourei no funk. Mas eu não estourei da forma que eu queria. Porque eu cantava ostentação, lancei uma promessa de Deus e tal. Aí eu vi uma parte diferente no funk. Foi aí que eu fui e lancei o estilo da putaria e tal. E, graças a Deus, foi o reconhecimento, tá ligado? Só que aí, meu, hoje em dia, graças a Deus que o público já me conhece. É bom a gente mostrar a nossa versatilidade, entendeu? Você faz música todo dia, Alivinho? Você gosta de compor? Todo dia não. Todo dia não, né? Não dá tempo, né? Na hora que vem a inspiração, a gente está compondo e fazendo letra, né? Porque é muito ruim você ficar dependente de uma pessoa pra escrever pra você, entendeu? Tipo, meu, preciso que uma pessoa escreva pra mim uma letra. Barato é você mesmo pensar numa situação, o que você vê, o que você percebecia, o que você vive. E escrever em cima disso, entendeu? Pode crer. Então, foi aí que eu fiz uma realidade que eu acho que estava precisando, né? Porque o fã que estava caminhando muito pro estilo, tá caminhando muito pro estilo mais pop, né? E você não perdeu a sua essência, né? Eu vi que você falou, ó, eu não vou tirar nunca o nome MC, mano. A palavra MC pra tu é muito importante, né? É importante demais, mano. Porque a MC é mestre de cerimônia e foi isso da onde eu vim e pra onde eu vou, eu vou com o mesmo nome, entendeu? Não tenho essa visão, tipo, de negar as minhas origens. Tanto que eu não assinei com gravadora por isso mesmo, pra mim poder cantar minha putaria, pra mim cantar meu... Não ficar manipulado, né? É, entendeu? Pra mim cantar o que eu quero cantar, tá ligado? Não cantar o que, digamos, o padrão quer que eu cante, tá ligado? Essa é a visão. Ó, que da hora, velho. E mandar um salve pra todo mundo aí que curte o meu som. Que esse ano a gente vai vir com vários tipos de música. Esse ano eu já gravei um trap, já gravei dois, né? Gravei um sozinho, gravei um agora com o Major e o Jerex, que vai vir aí com... Jerex, monstrão, 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 monstrão. Vai vir um pipão de pergunta. Mano, muitas perguntas, tem umas pessoas que falam pra mim, pô, o Ruivo, o Livinho é um cara diferenciado, todo mundo sabe, por causa da voz dele, desse estilo R&B que ele mistura, uma das influências dele, com certeza, porque a gente que é produtor, você é saca na hora, não precisa nem perguntar pra ele. Que o R&B tá na veia, no sangue. É, isso mesmo. E, mano, eu vi que você falou, pô, Ruivo, eu quero, eu sou... Mano, você falou pequeno do Sabuó, você conheceu esses caras, você ouviu esses caras? Já, teve uma época que eu ia com os moleques lá na Moca, que a gente desceu uma vez pra fazer um baile aqui na Baixada, eu até dividi uma vez o palco junto com ele, mano. Era ele, aí o Chiquinho, até o Chiquinho parceiro. Chiquinho. Chiquinho, o Negão da Penha, parceiro também. Eles iam fazer um baile, não sei na onde, acho que era praia grande. Você viu toda essa galera, então, tu vê que legal, velho? É, a minha inspiração pra cantar foi o Felipe Boladão, porque eu conheci o funk mesmo, pra mim, senti... Porque eu conheci a putaria, tal, conheci os funk, digamos, todo mundo conhece, de doca, tá ligado? De do... Então, tipo, mas pra mim, despertar o desejo pra cantar mesmo foi conhecendo a história do Boladão, tá ligado? Foi aí que eu comecei a sentir mais vontade de cantar, ver o estilo dele, que o moleque também... Era bonitão, né? E a gente final demais, cara. A gente final... Ruivo, ele gosta de reggaeton, as paradas, ele falou... Ruivo, olha essa música aqui, ó... Ele cantou no meu ouvido, eu nunca esqueço, cara. Na porta de um baile. Foda. E ele era um cara, assim, muito humilde, e tinha um pouco de você, assim, de querer misturar as coisas, de não ter medo de... É, de diversificar, né? Exatamente. Essa é a realidade do Baralho. Ah, lá na rádio, eu, DJ LH, Estão tocando bastante aquela música Caivete, que você gravou, que ficou foda, entendeu? Então, é isso que é da hora. Você poder explorar outros ritmos, você não só ficar preso ali no que você faz. Mas, digamos, não sair do seu ritmo, tá ligado? E é legal que você faz questão de divino. MC Livinho, por mais que você cante um laché, um reggaeton... É, é o MC Livinho, pagode, que é o Périx, que nem eu gravei. É MC Livinho que tem que estar em cena, entendeu? É o nome do MC Livinho que veio de baixo, e conquistou, e tá em cima lá com os fãs. A milhão, mas continua sendo o mesmo MC Livinho, tá ligado? Não, digamos, é o Livinho, agora que canta a música com, digamos, Ivete Sangalo. Não, é o MC Livinho que canta junto com a Ivete Sangalo, entendeu? Essa é a visão que eu tento passar. A visão, da hora, da hora, mano. Olha, rapaziada, esse projeto é muito lindo. Quando eu escutei a primeira vez, fui convidado. Quero agradecer aí ao Rodrigo, a Jair em Seis aí, que sempre tem um respeito por mim, pela minha pessoa, pelo funk da Baixada, né? A gente que vê o todo, Primo, Careca, Duda do Marapé. Até falei brincando pro Rodrigo, falei, cara, se o Duda tivesse nesse plano hoje, ele falou, Ruivo, eu quero entrar nessa música. Do jeito que eu conheci ele, loucão, Ruivo, eu quero cantar essa música com o Livinho. Ele queria mergulhar na música, porque é uma música que, meu, ela tem um sentimento, ela fala do cara que, tipo, errou, e ao mesmo tempo tá arrependido, pelo que eu entendi na letra. Isso mesmo, essa visão. E conta a história que entrou nessa vida porque ele teve uma infância difícil, uma caminhada. Isso mesmo. Tem muito sentimento nessa música, e a massa funkeira que vai ganhar esse presente aí, entendeu, irmão? Essa é a visão. E, pô, velho, eu queria até que tu falasse assim, foi do nada essa inspiração dessa música aí? Então, eu já tava sentindo falta porque a última que eu gravei foi Mãe e Pai, tá ligado? Era uma versão violão. Tipo, aí conta um pouco da minha vida, tal, que eu já dei um pouco de trabalho. A todo mundo. Tem um pouquinho da música, eu dei um pouquinho de trabalho, eu também dei pra minha mãe, normal. É, isso mesmo. E antes, em 2013, eu gravei uma chamada Promessa de Deus. Então, tipo, eu vinha fazendo sempre isso. Bati um certo estilo de música, vinha diversificando, aí agora, mano, tô sentindo falta disso, tô sentindo falta disso, porque eu só tô fazendo desse jeito, desse jeito. Tem que vir consciente pra abraçar toda a nação funkeira, tá ligado? Pai, mano, o moleque tá lá, ó, o moleque tá fazendo TV, mas mesmo assim, o moleque é mil grau, tá fazendo as letras ali, não esquece de nós, do mesmo jeito que nós esquece dele. Essa é a visão do barato, entendeu? Então, eu fui, meu, aí num dia, foi um dia antes de eu escrever essa letra, eu tava milhão em casa, mano, eu fiz escrever uma letra consciente pesada, aí eu ficava pra lá e pra cá, eu falei, mano, mas não é assim que vai sair. Mesmo sendo fã do consciente, porque o cara tem que ser fã de música consciente, não é só escrever, né, irmão? É, é isso aí. Tem que tá na veia o barato. E, mano, eu falei pra ti, eu me arrepiei, porque a letra é maravilhosa e a letra tem um conteúdo. E não é qualquer um que pega uma caneta e um papel e escreve um consciente, não. É mais fácil escrever uma putaria, não é, Silvio? É mais fácil escrever uma putaria, falar de droga do que, né? Porra, velho, entendeu? Não é qualquer um que pega uma caneta e faz um consciente bem cantado, com melodia, com um sentimento, com uma letra que vai invadir o coração das pessoas. Porque putaria, todo mundo sabe que, pô, é só se inspirar numa mina, né? É. Num rolê. Se tiver essa visão, é isso mesmo. Né, irmão? É, então, é essa a visão que eu quero passar, tipo, meu, além da gente escrever o nosso estilo, escreve putaria, escreve bagulho, eu posso me garantir uma caneta e um papel na minha mão e fazer, entendeu? É, maneiro. Eu posso mostrar o sentimento que eu tenho do funk consciente, pro funk consciente, tá ligado? Então, essa é a visão que os MCs, hoje em dia, deveriam passar. Porque, às vezes, vem só, tipo, tem aquele, nós, no funk, somos todos juntos, né? Respeitamos o próximo que faz o som, putaria, apologia, aquilo, etc. Mas tem, muitas vezes, as pessoas que, digamos, ah, a putaria é o bagulho, ou, não, não consciente de bagulho. Um momento, um momento. Não, o funk é um só. Porque eu cresci ouvindo funk, eu cresci ouvindo o Felipe, Primo, Careca, Pequeno, e os do Rio de Janeiro. Eles, mano, o mesmo que gravava a realidade, gravava proibidão, gravava putaria, os caras não se apegavam só no estilo, tá ligado? Porque, digamos, a gente vai na balada, muitas das vezes, a gente não vai na balada só pra ficar cantando a realidade, que eu quero sair desse programa. Mas tu acha que falta pra molecada um pouco dessa informação? Falta, falta. Falta. ou eles não sabem? Não chegam pra eles? É que falta também a curiosidade de buscar, porque, eu não vou falar pra você, eu canto funk, tô há sete anos no ramo, mas eu não sei de tudo. Entendeu? Eu não sei de tudo. Ali o cara que tá há 30 anos, sabe de tudo. A gente não sabe de tudo. Não sabe, não tem como. Nem a nossa vida, né? Nascemos sem saber, morremos aprendendo. É, exatamente. Essa visão da sobrevivência. Então, tipo, pra gente cair pro meio do bagulho, a gente tem que saber aonde a gente tá pisando. Tá ligado? É como um moleque chegar e falar, eu quero cantar hoje funk sem saber a essência do bagulho. E tem muitos, né? Vamos ser sinceros. Eu tava outro dia no shopping, né? Deus me perdoe. Aí eu gosto pra caraca de rap, né, mano? Se não fosse funk, seria rap pra me cantar. Por isso que eu tenho esse ligamento. É, tio, eu vi uma foto de uma menina no celular, né? Aí eu vi logo a foto daquele bolo lá que fica Gucci, gay, Gucci, 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 gay, Gucci, gay, sabe? Cê tá ligado. Aí eu peguei e falei, cê gosta de trap? Ah, gosto muito. Cê gosta de rap? Ah, gosto demais. Cê sabe quem foi o Izzy? Não, o que é esse? Poxa, cê não sabe quem foi? Não, não, não. Não, mas eu gosto muito de trap. Falei, cara, tá vendo? É que na nossa época, por mais que a gente não tinha internet, que a internet na época cê começou e era um pouco menor, né? É, é. A gente sempre, a gente que canta, a gente que produz, a gente procura saber a essência, né? E hoje na molecada que eu sinto no funk, é que a molecada não procura a raiz daquela coisa, entendeu? É isso, mano. Pum, escuta, eu gosto, mas peraí. É, tem que buscar, entendeu? Eu tenho certeza que agora, depois que o Livinho gravou um Consciente, vai ver um monte querendo cantar Consciente. Mas eu falei pra ele, Livinho, você vai ter uma responsabilidade, você vai pegar muita gente agora que não conhecia, eu tenho esse lado seu, né? que são mais fechado, digamos, que só, às vezes, no momento que eles vivem, é, buscar, é tipo, porque tem uns momentos, que nem eu falei, tava terminando de concluir pra você, muitas vezes, a pessoa não vai na balada só pra querer cantar putaria. Às vezes, se bota o Consciente, nervoso, que a pessoa se identifica, a pessoa canta. Então, é bom, pode ver que na balada, às vezes, se toca só funk, só funk, só funk, satura. Satura. Aí, do nada, vem um trapezinho, aí, do nada, vem um eletrônico, já acaba o funk de novo, a balada, tem que ser o artista, tá ligado? Ele tem que diversificar, e sem medo, né? Dá aquele soquinho no estômago do sistema. A mesmice enjoa, né? Tudo que é demais enjoa, né? Ó lá, o Baile do Poderoso lá, ó o boné dele lá, Baile do Poderoso. Falaram isso, dia 25, tamo lá com os Valongo junto, né? Você vai tá aí, né? Vamos botar. Baixada vai conhecer aí. Vai tocar já essa daí, será? Vamos já, manda pra nós. Então tá bom. Ó, rapaziada, vamos fazer bombar, certo? Ficar aqui, vamos ficar aqui a tarde toda, pro Livinho aqui trocando ideia, todo mundo conhece aí que a gente tem, né, uma caminhada, falar da música, da música, da música, da música, só que é o seguinte, mano, pra gente é um privilégio, certo? Quero agradecer aí o convite. Obrigado, irmão, por me escolher como produtor desse trampo aí, mano. É isso mesmo. Isso daí já vamos levar pra outra vida, né? E eu quero agradecer em nome de todos os mundos aí do funk do Rio de Janeiro, MC Galo da Rocinha, Cidinho Doca, Duda do Borel, Gil Dandaraí, Menor do Chapa, são cantores do funk consciente, que eu tenho certeza que eles vão aplaudir esse teu trampo aí, entendeu, irmão? Porque isso daí a molecada precisa saber, certo? A molecada precisa saber, conhecer o que é o funk e não deixar o funk consciente morrer. E fora os MC da Baixada, a Danilo e o Fabinho, né, que você deve conhecer. o Conheçã, né, o Conheçã, o Conheçã, é, ele conhece, rapaziada. Esse aqui não é modinha não, irmão, esse aqui tem excesso, hein? Modinha, o destino pra vocês trouxe problema, porque agora juntou aqui, né, dois monstros. Odeu, modinha, aguarde aí, lançamento mundial da galáxia, DJ Ruiz, MC Livio. É nóis. Pou! Pode.